Oi, é muito, muito comovido de ver tantas pessoas trabalhando rapidamente, só para o Moradê, para o Moemreira, para que o Tolândia, na Paróquia do Sanguírio de Conforto, possa ter uma paróquia com capacidade para acolher eventos grandes, missas como a partida de todas as comunidades, festas também, que tudo seja serviço do povo, tanto pelo povo, a serviço do povo, toda a glória de Deus. Não tem nenhum outro interesse que servir o povo para que seja também uma igreja digna para elevar a Deus nossa prece de gratidão, de ação de graça, e que Deus possa abençoar toda a família, que nunca faça, sobretudo, a união da família, o trabalho, o necessário de uma vida digna, e também uma vida da graça de Deus. Uma boa gestão e um bom cidadão. Obrigado a todos. Obrigado, Tio, também.